Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Olá, muito bom dia, vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal Cheio de Notícias até o fim, em edição em 2023. Jornal André Amorim, o de julho de 2012, vamos à prexão. Pais de João Aguá, a emergência, paga o mal-fírito, polêmico. Trazista já era o domingo, tadinhos, as quatro mulheres. O Lino pediu ao macarrão baixo e à morte de Elisa. Bom dia, esse é o ataque, estilo, apodre-se-bê-la na lei Z. Acabo de um dia, vocês vão saber, qual a notícia do satifuxivo, qual a notícia do tombeu de 20 mil e 12 mil e 12 o doutor. E mais, hoje tem 5 vingados, 1,5 mil, 10 mil e 12 mil e 12 mil e 12 mil. E mais, hoje tem 4,5 mil e 12 mil e 14 mil, 12 mil e 12 mil e 12 mil. E mais, hoje tem cartela bancária especial, 1,5 mil e 12 mil e 12 mil. Ok? Quem disse o voto? No dia do jogo de setaná, ele leva para casa e ele diz a história que é que faz o último. Como eu sou de hoje, me adianta, esqueça o seu jornalismo. E se partilhe-se. Associação e os dois mais bonitos em você. Ok? Jornalismo É prazer com o que eu disse no assunto do One Life, do Jornal André Montiocaná, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custou R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Noção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hibra mais. Uma experiência inesquecível. E o dia... Surdez? O homem está preocupado achando que sua mulher está ficando surda. Então vai consultar o médico. O médico sugere que ele faça um teste simples em casa mesmo. Que fique atrás dela e faça uma pergunta. Primeiro a 6 metros. Depois a 3 metros. E por fim, bem junto dela. O homem vai para casa e vê a mulher na cozinha de frente para o fogão. Da porta ele pergunta. O que tem de jantar hoje? A mulher não responde. A 3 metros atrás dela ele repete. O que tem de jantar hoje? A mulher ainda não responde. Por fim, bem atrás dela ele diz. O que tem de jantar hoje? E a mulher se vê para ele e diz. Pela terceira vez. Frango. As notícias, por favor. É ele que está surdo e não a moça. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pais usam a droga da obediência para adornar os filhos. Polêmica. Médicos alertam que remédios para tratar déficit de atenção são usados de forma indiscriminada para sossegar a criança agitada. Substância aumenta as chances de uso de entorpecentes no futuro. Detais na página 3 de um dia. Na página 32, na coluna do padre Reginaldo Manzotti, o poder da fé, sofrimentos e problemas fazem parte da vida e exultam as nossas coisas. Na página 31, coluna de Zico Gasparito, a melhor vitória. Sai da posição de vítima e utiliza a força da raiva para dar a bota por cima. Bruno pediu o macarrão para assumir morte de Elisa. Já preso, ex-goreiro do Flamengo escreveu carta ao amigo, revela a revista Veja. Irmão, chegou a hora, afirma ele na correspondência apreendida. Detais na página 10 de um dia. Nas páginas 4 e 5, na seção Rio de Janeiro, novo, limpo e bonito, trem chinês muda o comportamento dos passageiros. Nas páginas 24 e 25, na seção Economia, empresas voltam a se instalar na Avenida Brasil e vão criar 12 mil vagas de emprego. Na seção Ataque, Sidorff, ou Sidorff como que, estreia na Lei Seca. Vamos para cima, obrigado pelo carinho, disse o crack em português. Meio holandês vibra com a colheada de 3 a 0 do Botafogo sobre o Bahia no Engenhão. Mais cedo foi multado por falta de carteira. Detais entre as páginas 48 e 50 do seu jornal último. Na revista Jaé, Rio de Bola Cheia, filhos de Bebeto fazem saia em homenagem à cidade maravilhosa. Ainda na revista Jaé, Bativa que emagrece, conheça a nova dieta do Sheik que ajuda a perder até 4 kg por mês. Ainda na Jaé, Domingo, Cadinho e suas 4 mulheres. Alexandre Borges torce para que Cadinho termine feliz com as suas 3 mulheres em Avenida Brasil e confessa estar em um dos melhores momentos do seu casamento com Julia Lemes. E agora as notícias do site do Fuxico. Antes das notícias do Fuxico, meus parabéns Anderson Silva. E agora as notícias do Fuxico. Você provou quem você é. Você é um fera. Acabou de vez com a... com a... com o falastrão do Cheio Sanem, ou Tia Sanem, como que é, né? É... Cheio Sanem, Cheio Sanem. Esse cara não vale nada, viu? É... Você disse... Você acabou, viu, Anderson Silva, com esse cara, viu? Parabéns, viu, Anderson Silva. Uhul! Valeu, Brasil! UFC na veia! Bom... Agora vamos lá. Ana Hickman deixa Alexandre Frota em saia justa durante a gravação. O diretor gravou o quadro Vale Tudo. Só não vale mentido. Tudo é possível. Alexandre Frota gravou participação no quadro Vale Tudo. Só não vale mentido. O programa Tudo é possível de Ana Hickman, que vai lá no dia 15 de julho na Record. Na ocasião, a apresentadora não deixou barato a afirmação de que Frota fez recentemente no programa Muito Mais de Averem Galisteu na Band. Se Galisteu fosse minha mulher, eu daria umas porradas no marido de Ana Hickman, disse Fortuna a concorrente. Na Band, né? Durante a revação da Record, Ana fez Frota ficar bem sem graça quando, durante o quadro, o questionou sobre o assunto. O ator e o diretor se enrolou tudo para responder e afirmou que só falou daquela maneira porque realmente achou que o marido de Ana foi deselegante. De acordo com a assessoria de Ana Hickman, realmente houve essa ajuste durante a revação, mas tudo de forma muito lébico e porque fazia mesmo parte do quadro como o próprio nome diz, ou como o próprio nome já diz. Vale tudo. Só não vale mentir. Ainda na revação, Ana Hickman falou sobre o caso e confessou que nunca concordou com a forma que seu marido falou com Galisteu, mas alegou que ele estava apenas tentando defendê-la. Para quem não se lembra da história, Adriane Galisteu afirmou que Ana Hickman deveria pensar em ter filhos para melhorar o temperamento. A apresentadora da Record se sentiu ofendida, mas quem comprou o perigo mesmo foi seu marido, que acabou batendo boca feio com Adriane. A Fazenda 5 Graciane assina contrato e por 150 mil reais vai para a reality. Fãs clubes de Viviane e Araújo já se mobilizam para manifestar indignação pela entrada da mulher de Belo. Os piões que entraram na 5ª edição de A Fazenda, a reality show da Record, ganharam 50 mil reais de cachê. E justamente por achar o valor baixo, Graciane Barbosa recusou. Com a sala de gratin, que tocou o cinema na noite de sexta-feira, ficou uma vaga em aberto. Quem a Record tocou? A desafeto de Viviane e Araújo, claro. Fãs de Fuxico revelaram que até amanhã deste sábado, já seis, a Morena e seu marido do Belo batiam em pé em 300 mil reais para aceitar a passação. Já que Graciane ganha bastante em presença VIP. Mas os executivos já recorrem a nossa ideia e acabaram fechando pela metade. A negociação começou com 90 mil reais. Graciane embarca para São Paulo no domingo, dia 8, pela manhã. Quer dizer, já deve estar desembarcando, né? Em São Paulo, né? E entra no confinamento na segunda-feira, em outubro, dia 9. A reportagem de Fuxico conversou com Neuza, mãe de Viviane. Para ela, a filha não vai desistir do jogo. Conversamos muito antes dela ir para lá. Viviane sabia dessa possibilidade. Claro que não vai gostar nem um pouco, mas minha filha tem fibra e garra suficiente para esperar mais essa. Apesar de estar muito fragilizada emocionalmente, tenho certeza de que Viviane vai ganhar novo fôlego e vai dar a volta por cima. Que minha filha é guerreira. Nem preciso falar, né? Disse Dona Nilson. Vamos aguardar. Será que Nicole será a mais nova amiga de infância de Graciane? Ou será que Viviane não vai segurar a onda e tocar assim? Fãs clubes de Viviane a hoje já se mobilizam para, de alguma maneira, manifestar a indignação à entrada de Graciane. Vitor Belfort lança livro no Rio e recebe o carinho da mulher. Joana Prado não desgrudou do marido no lançamento de lições de garra, fé e sucesso. A noite de quinta-feira foi agitado na livraída através do barro Shopping no oeste do Rio de Janeiro. O lutador Vitor Belfort lançou seu livro Lições de Garra, Fé e Sucesso. E as estão muito fãs ao local. O livro conta a história de vida e a trajetória profissional do lutador que ajudou a popularizar o MMA do Brasil. Na noite de autógrafos, Vitor recebeu o carinho da esposa, Joana Prado, que ficou o tempo todo ao lado do marido. E fez questão de pousar para várias forças, além de registrar o momento com a sua câmera pessoal. Uma grande filha se formou na livraria e Vitor deu atenção a todos. E a autora foi cada exemplar. Morto é encontrado na casa do irmão de Ayke Batista. O corpo já estava em decomposição. A polícia civil está tentando identificar a identidade do corpo encontrado dentro da casa do irmão de Ayke Batista, de Etriz Batista, no Jardim Botânico do Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações do site G1, a residência fica na rua Lopes Quintas, próxima ao jornalismo da TV Globo, e está fechada há vários anos. No entanto, de vez em quando, é invadida pelos trens que fazem festa no local. Uma denúncia anônima levou a polícia ao local, onde além do corpo também foram encontrados alguns documentos, mas ainda não se sabe se são da pessoa morta. O corpo está em estágio avançado de decomposição. Nenhuma outra informação foi divulgada sobre a identidade ou sexo da pessoa encontrada. E agora, a última do Jornal André Mourinho. A última do Jornal André Mourinho, Jornal X, notícias até o fim, ex-BB Maia Cardi se declara para o ex-marido. A modelo foi casada com Moissa Vinicius Vieira. A ex-BB Maia Cardi usou seu Twitter para fazer uma declaração de amor ao seu ex-marido Vinicius Vieira e completou 32 anos nesta terça-feira dia 3. Na rede social, a modelo declarou que quer ter um humorista para sempre em sua vida. Vinicius Vieira, você foi sem dúvida a família que eu escolhi para a minha vida, a família que eu amo, que eu quero ter eternamente uma das pessoas mais importantes. Amigo, marido, pai, filho, companheiro, quero você para tudo e sempre na minha vida. Não imagino meus dias sem você. O amor verdadeiro é para sempre. Não existe ex-amigo, ex-amor, ex-companheiro. Independente de não vivermos mais como marido e mulher, sempre seremos eternos no amor. Nosso amor é único, forte e infinito. Te amo demais. Parabéns, obrigado por me amar e fazer parte para sempre da minha vida, declarou. Maia e Vinicius se separaram em novembro de 2011, mas continuamos juntos em São Paulo. Olha que bacana. Tá vendo? O amor é lindo. Muito obrigado pela companhia pela audiência. Já mandou a edição 2023 de hoje, domingo, dia 1, de março, dia 8, aliás, de julho de 2012. Fica por aí que eu te repito com vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor um dia. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.